Fala galera, tá começando mais um Tejapa Channel aqui no YouTube Roda a vinheta aí bichano Hoje nós vamos falar sobre... Peraí que o meu irmão tá me chamando e ele me interrompeu de novo Então, como eu prometi no vídeo passado que eu ia mostrar minha mãe Porque não tinha dado naquele Eu vou chamar ela agora Pra vocês verem como ela é parecida comigo Porque todo mundo diz que ela é igual eu Vem mãe, parece que... Oi gente, eu sou a mãe do Tiago Todos dizem que sou parecido com ele, não é mesmo? Que piada bosta Então voltando ao assunto Hoje eu vou falar sobre o programa Quiz TV Boa noite galerinha do Quiz TV Aqui quem fala é a Pietra Rochumbico Eu vou falar pra vocês agora Agora A produção tá me mandando aqui Tá me mandando aqui Ela tá me mandando Oi Começa com dois mil reais Começa com dois mil Começa com dois mil reais Começa com dois mil reais, hein? Vai começar Oi Tá bom Vou botar a palavra no ar Vou botar a palavra aqui no ar aqui Vou botar a palavra aqui no ar e você vai acertar O telefone tá tocando O telefone tá tocando, hein? O telefone tá tocando Oi Alô Vou botar o meu telefone aqui Tem que ter gente ligando Alô? Sim Alô? E é do Quiz TV? Isso! Quem fala? Como é que eu sou anônimo? Como é que eu sou? Como é que eu sou? Ah Meu nome é Roberto Ronibiuques Oi Roberto Ronibiuques Qual é a palavra? Qual é a palavra? Quero saber qual é a palavra Oi A palavra? A palavra é essa aqui, ó Porque ninguém ganha nessa merda Tchau Sim galera Ninguém ganha nessa merda de canal Vocês tem que entender Que a pessoa que tá ligando lá É da produção, cara Ele só quer ganhar o dinheiro de você Do celular e do telefone, velho Meu Deus Porra E eu ainda Vou mostrar um vídeo agora Que tem gente que acredita Pra você ver, hein? Ó, deixa aqui Porque tá carregando, tá? Por isso que tá assim É porque tá carregando Eu não sei não Como é que é o número aí? É a letra T, né? A letra 88088 Bem fácil Como é que é o número? 88088 Só Será que eles vão ganhar? Não, não Não vai ganhar Se Deus quiser Mas isso aí é mentira Não, mas a gente tem que ver O que é que diz ali Eu acho que é Acho que é pelo celular, né? Qual é que é? Qual é mentira isso aí? Não é, uma louca foi É isso Tudo eles ganham É, uma mentira Porque eles ligam lá zoando Mas eu acho que é mentira Não, eu, eu, eu Acho que ele é uma coisa Não sei se vai ajudar Uma mensagem Viu como tem gente Que acredita Então vai lá Avisa pra vovó Pro vovô Pro papai Pra mamãe Pra titia Pro titio Pra premia Pro preminho Pro vizinho Pra vizinha E pra todo mundo Que esse bagulho não existe, cara Não existe Isso aí é só pra ganhar audiência E pra roubar o dinheiro de vocês Do telefone aí Então é isso aí, galera Por hoje é só Muito obrigado pra quem assistiu aí Quem gostou Dá um like lá Quem não gostou Aí eu não sei Mas se inscreve no canal Compartilha aí no Facebook No Twitter No Kut No Fome Spring No Asking Tudo que tem de canal aí E dá uma ajuda pra mim Porque eu preciso muito E até o próximo vídeo Valeu Falou é nóis